Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras do mês de abril. Bom, eu já mostrei no vídeo da review do MacBook 12 polegadas, mas foi uma das compras do mês, então eu comprei o MacBook 12 polegadas na cor prata. Eu tava usando o iPad Pro, eu contei toda a historinha no vídeo, mas eu tava usando o iPad Pro, vendi pra comprar o MacBook pra usar nas aulas. Como eu comprei o MacBook, eu precisava de uma capinha, e eu gosto muito das capinhas da Incase, então eu comprei a Slim Sleeve pro MacBook 12 polegadas, que é essa capinha aqui, e eu acho que ela é muito bonita, e é bom que por dentro ela é bem... não sei, ela parece que tem um veludinho assim, então parece que protege bem o Mac e não risca nada. As próximas compras a gente fez pensando em uma viagem, daqui duas semanas a gente vai pra Califórnia, daí a gente volta aqui pra casa, não fica nem um dia, e já vai pro Brasil, então a gente precisava comprar algumas coisinhas, e a primeira delas é uma bateria externa da Anker, de 20.100 mAh. A gente já tinha outra bateria externa da Muff, que carrega acho que três vezes o iPhone, eu não lembro agora exatamente, que é super boa, mas a gente precisava de uma que carregasse mais. Então essa bateria aqui é super boa, dá pra carregar o MacBook inteiro com ela, isso é muito interessante. E ela tem duas entradas USBs e uma entrada USB-C. E aqui ela tem um botãozinho que se você aperta, ela te mostra nas bolinhas como que tá a carga dela. Ah, e ela nem é tão pesada como eu achei que seria quando eu comprei. Eu achei ela bem compacta até, pro tanto de carga que você tem. A próxima compra foi esse tripé da Sirui, o T025X. E a gente comprou esse tripé porque ele é bem compacto e leve pra levar em viagem. A gente tem um tripé aqui em casa que é bem bom, ele também é de fibra de carbono, esse aqui é de fibra de carbono, então ajuda a ficar mais leve. E o tripé aqui de casa a gente gosta bastante, só que não dá pra botar em mochila e tal, pra levar, se a gente quer em algum lugar levar o tripé pra filmar ou pra tirar foto, não dá. Então a gente decidiu comprar esse tripé aqui. Como vocês podem ver, ele é bem pequeno. Ele já vem com essa cabeça aqui, que é super boa pra mudar o ângulo da câmera. E dizem que ele é pra ser o tripé mais compacto do mundo. Como a gente vai pra Califórnia e depois no Brasil a gente vai ficar a maior parte do tempo em Floripa, em Florianópolis, a gente queria comprar uma lente que fosse bem wide, bem ampla, pra tirar fotos de paisagem. Então a gente decidiu comprar a lente da Roknon 14mm 2.8, que é essa lente aqui, que é muito boa pra essa função. Ela também é ótima pra astrofotografia. Como vocês viram, a gente começou a fazer um pouquinho disso. A gente mostrou um pouquinho aqui no canal. Uma das coisas boas dessa lente é que ela é bem mais em conta que outras lentes parecidas. E a gente comprou ela pra Sony, que é a câmera que a gente tem, a A7S. Por isso que ela é um pouquinho mais comprida, porque tem esse adaptador aqui. Ela não é uma lente muito pequena, como vocês podem ver, porque ela foi feita pra full frame. Mas é uma lente muito legal e eu espero tirar várias fotos bem bonitas com ela. E pra finalizar, fazia muito tempo que a gente procurava uma mochila ou uma bolsa pra colocar todo o equipamento. Câmera, lentes, tripé, todo esse tipo de coisa. E a gente queria muito uma mochila ou bolsa que desse pra levar, pra viajar mesmo. Então pra colocar tudo. E a gente encontrou essa mochila da Think Tank, que chama Airport Essentials. Então ela é pra viagem. E cabe tudo que a gente tem e mesmo assim ela não fica uma mochila enorme assim, feia e tal. Eu achei ela bem bonita. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas compras no mês de abril. Junto com as minhas comprinhas pras viagens que a gente vai fazer, que eu tô muito ansiosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo. Beijo! E até o próximo vídeo.